O que é isso? O que é isso? Nós chegamos, chegamos Faxarmos, esperamos Olha aí, nós aqui Acabou o túnel? Acabou a parvalhada É mesmo Estamos aqui perdidos na costa Escrimei um pouquinho ruim Deixa eu ver aqui, eu vou esperar Oi Vai, mergulha Vai, mergulha Tem medo de deixar aqui, amor Tem medo Conseguiu ali não? Sim Não mergulhei